E aí galerinha que não compreende nada como pode, hein? Solta a vinheta! Faz um... E no nosso vídeo de hoje, vamos com a nossa série de Hunter Circus, né? Esse jogo de terror que saiu pra Android faz pouco tempo, tá? E é nóis, vamo lá! E eu vou fazer aqui agora parte 2 e vou tentar passar da primeira fase, beleza? Vamo lá, vamo que vamo! E estou aqui novamente mostrando meu rosto sexy para vocês. E de novo com esse capote aqui, sensacional! Por quê? Pra dar um A especial no vídeo, né pessoal? Pra dar um A... Ainda tá rasgado, ó. Eu rasguei meu capote, beleza? É nóis, pivete! Então, vamos nessa, pivetes! Hunter Circus! Mais uma vez para vocês, aqui no nosso canal. Pra quem tem medinho, não é recomendado, tá? Au! Vamo lá! Vamos ter ciclos. Madrugada. Vou tentar passar da primeira fase novamente. Beleza? Primeiro dia, é nóis. Ai, tá dando medo já. A bigobilda novamente. Né? Ai, Jesus. Céu. Vamo lá, vamo lá enfrentar esse barril aqui. Deixa eu ver configurações. Quanto é configurações? Esqueci onde é a configuração. Pariu. Vamo lá, né? A bigobilda novamente aí. Put to the surveillance. Beleza? Clicar aqui na Anne. Configurações. Delay, né? Deixar mais claro aqui. Eu nem olhei os cantos aqui, né? Do... Deixe mapa aqui pra ver como é. Mas, deixa eu ver. Essa salinha. É bem tenso, né? Uma sala que não tem nada. É nóis. Bora lá. Deixa eu ver se eu acho algum papel aqui. Eu não tentei entrar nessa porra aqui, véi. Caralho. É uma caveira, pirante. E essa porta? Fechada. Ai, tá dando calafrio. Puta que pariu. Quem não assistiu o primeiro vídeo aí da série... Vou deixar o link na descrição. Já tô dando calafrio. Tô com medo já. É... Vou deixar na descrição e no final do vídeo. E... Com certeza eu vou gravar mais desse jogo aqui. E de computador também. Tão me indicando os vídeos legais de terror aí. Vídeos o que, caralho? Tô nervoso. Jogos. Peguei duas cartas aí no vídeo de antes. Já tem falando aí. As cartas. Não, caralho. Volta. É nóis. Essa parte aqui é tensa. Aqui eu vou ficar monitorando os bichos, né? Quando aparecer na porta, eu posso fechar. Palhaço do mal. Demônio. Escroto. Capiroto. Deixa eu ver se eu parar de mexer aí, não. A bateria tá indo pro saco do mesmo jeito. Macaco. A menina tá aqui. O urso tá aqui perto. O palhaço tá lá. A menina tá aqui. O urso tá aqui perto. O palhaço saiu. Ah, a menina tá aqui. Fechei a porta. Aí, dessa vez eu tô... Só tô arrepiando aqui. Deu uns calafrios brabo, mas... Tá bem de boa, né? Tô tomando susto besta que nem eu tava tomando, não. Ó, o urso daí... O urso já veio pra cá. Já sumiu o palhaço de lá. A porta já fechou. A menina já saiu daqui, esse demônio. Meu Deus do céu. Palhaço tá aqui. Homem macaco. Ah, tá fechada a porta. Beleza. Galera, quem passou dessa fase aí, deixa nos comentários aí pra mim saber também se tem alguma manha... Pra eu poder passar mais suave disso aqui. Eu sei que... Puta que pariu. Esse negócio aqui é tenso. Duas da manhã. Ah, entrou algum demônio aqui. Olha o palhaço ali. Eu vou ver se eu entro no computador e esse palhaço... Se eu me dar aqui, ferrou. Ferrou, caralho. Palhaço, sai daí não, porra. Sai daí não, palhaço. Da outra vez esse demônio aí que me deu um susto da porra, meu irmão. Eu tinha que esconder aí no armário, velho. Mas o palhaço tá ali, velho. Pelo amor de Deus. O que que eu faço agora? Vou ficar olhando pra esse filho do satanás aí. Eu podia entrar no armário. Mas... Aquele dia não deu certo. Aquele dia foi bem terço. Eu fiquei no armário ali pensando que nada ia acontecer. Fiquei aqui atrás também. E ferrou, pivete. O cara me deu um... Um jump screen. Vai pra cá. Jump... Sei lá. Jump screen. Jump screen. Sei lá. Não é que é o nome. E três da manhã. Três da manhã. E eu... Ele da... Ele da puta. Desgraçado. Porra, como é que eu... O palhaço tá atrás da porta, cacete. Vai pulando a gente assim, velho. Do nada. Eu vou jogar de novo. Eu gosto de tomar susto. É. Porra, velho. Tá impossível. Me falaram uma vez que tinha que... Diminuir a sensibilidade desse jogo. Pra poder... Ficar mais fácil de passar. Mas sei lá. Onde é que mexe nisso, caralho. Perspectiva aqui e tal. Filho da puta, velho. Eu vou sair correndo nessas porras tudo agora, velho. Eu tô com paciência não pra ficar tomando susto assim de um lado. Eu vou sair explorando essas merdas tudo e foda-se. Eu ainda tomar um jump aí e foda-se. E... Deixa eu ver aqui. Eu quero passar pro segundo dia, cacete. Só que essas porras não... Negócio difícil da porra. Isso aí é louco. Vai, 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 vai. Vou com tudo nessa porra. Tô nem aí. Tô arrepiando aqui já. Tô sem saco. Oxi. Aqui. Entrar na árvore. Vou sair só de resenha. Tô suando frio já aqui nessa porra. Meu Deus do céu. Ah, você quer pra eu vir pra cá? O palhaço desconfigurado aí no quadro. Muito louco. Ah, velho. Esse negócio é sem graça. Fica aqui no saldo do computador. Olhando quem tá vindo. Demônio que tá vindo. Demônio que não tá vindo. Ó. Filho do cabrunco tá aqui. Coelho do satanás. Palhaço do demônio que me dá sujo direto tá aqui. Coelho aqui. Cadê essa vaca? A vaca tá aqui. Tá. Vou sair dessa porra. Eu vou explorar esse caralho aqui. Porra. Foda-se. Foda-se. Vai. Vai. Só vai, pivete. Só vai, caralho. Só vai, pivete. Vai. Primeiro socorro. Ah, me socorre. Agora eu tô arrepiado, caralho. Porque eu nunca vim aqui, não. Meu Deus. Entra em algum lugar. Entra em algum lugar, sua vaca. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Não tem canto nenhum. Vai se fuder, velho. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Vai se fuder, velho. Na moral. Vai tomar no cu. Tô nervoso. Quando eu tô nervoso, eu começo a xingar. Meu Deus. Agora eu tô com medo, pivete. Agora eu tô com medo. Tá fechado, porra. Vai. Meu Deus do céu. Abre alguma porra dessa, pelo amor de Deus, caralho. Filha da puta, velho. Que susto. Dá desgraça. Meu Deus do céu. Porra, agora eu tomei susto. Agora eu tomei um susto da porra, velho. Puta que me pariu, velho. Caralho, eu vou ter que jogar outro jogo, velho. Porque isso aqui tá foda. Eu não consigo passar, velho. Minha irmã de 13 anos passou essa porra daquele jeito que eu tava fazendo lá. Atrás da porta ali. Porra, tá foda, pivete. Deixa eu até tirar isso aqui. Tá foda, velho. Tá foda, velho. Você é louco. Dá não, velho. Vou jogar essa caralho aqui. Vou jogar agora essa porra aqui. Vamos lá, vamos pro outro aqui. Só vai, pivete. Só vai. Vamos, 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 caralho. Vamos com tudo, porra. Vamos com tudo, caralho. Vamos com tudo, porra. Vai, vai, vai. Só vai, pivete. Só vai, só vai. Sem olhar pra trás, pivete. Sem olhar pra trás. Deixa eu olhar pra trás. Deixa eu olhar pra trás. Vai que vem algum demônio aqui atrás, velho. No primeiro vídeo dessa porra aí, de vez em eu falei, tomara que foi véspera de Natal, tomara que tenha Jesus Cristo do outro lado. Apareceu um demônio aí na porta, me deu um susto da porra. Eu vou explorar essas porra aqui e só vou. Porra nenhuma, velho. Vou ficar aqui com medinho de porra de bonequinho da porra. Meu Deus, eu entrei. Meu Deus, eu saí. Meu Deus, eu entrei. Medinho de porra de palhaço, rapaz. Medinho de porra de boneca, caralho. Vai, venha, porra. Venha pra cima de mim, macaco. Fica aí. Homem, macaco. Tá, que eu tenho tudo errado. Vem o homem, macaco, correndo. Nossa, a menina tava deitada na cama. Que demônio foi isso? Você viu, velho? A menina tava deitada aqui na cama do lado do palhaço. Agora, que diabos ela tava fazendo com palhaço ali? Escabelando palhaço. Que diabo da borda, velho. Cara, foi tenso isso, velho. Puta que pariu, a menina tava deitada na cama do palhaço. Ai, minha mente é muito escrota, velho. Puta que pariu. Tá sentada aí, minha filha. Tá aguentando sentar? Nossa, velho. Que merda, hein? Puta que pariu. O palhaço tá ali. Eu achei que ele tá com as pernas bamba, meu irmão. Que merda, viu? Bom, velho. Já que esses putos tão por aqui, esse palhaço parece aí do nada, esse demente. Alguma porra se mexeu aqui nessa porra. A porra tá... Ah, o palhaço já saiu de lá. Esse filho do cabronco. O que eu vendo ele tá? Tá aqui me olhando, aqui pra você, ó. Pera aí. Olha, o filho já tá aqui. Eu tava naquela sala lá dos primeiros socorros. A menina me deu um jump aqui, eu acho. Nessa sala dessa aqui, o palhaço já saiu, tá lá em cima. Eu vou sair dessa porra aqui e vou explorar pro outro lado. Foda-se, eu vou voltar lá tudo de novo. E essas porras não vêm pra cá mesmo. Eu vou sair fora daqui, meu irmão. Foda-se. 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 Uma da manhã. Eu vou me fuder aqui. Uma da manhã ainda, velho. Era pra ter segurado mais tempo lá. Quando o palhaço fosse pra porta de novo, alguma porra tá me seguindo aí, velho. Alguma porra tá me seguindo. Corre. Socorro. Foda-se, puta que pariu. Puta que pariu. Me fudir de novo, Pivete. Me fudir. Caralho. Eu tomei o susto da porra. Tô arrepiado aqui ainda. Puta que pariu, meu irmão. Que pariu. Que susto. O B. Olha que porra de propaganda é essa, meu irmão. Vai se fuder, velho. Cansei, Pivete. Puta que pariu. Cansei de tomar as luzes tenta passar essa porra nessa fase. Não dá não, velho. Não dá não. Não dá não, cê é louco, velho. Puta. Eu tô mais rindo aqui de nervoso do que da porra do jogo, velho. Ai, velho, cansei de tomar susto, velho. Eu acho que eu vou jogar mais uma vez. Eu acho que eu vou jogar só... Acho que eu vou jogar só mais uma vez. Só mais uma vez, porque tá foda. Eu vou tentar jogar profissionalmente agora pra ver se dá alguma coisa. Profissionalmente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentrada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, essa porra. Porra, tô mandando alto susto. Que porra é essa, velho? Depois que eu souber onde muda a questão da sensibilidade desse jogo, me avisa aí, pessoal. Porque tá louco, velho. É muito difícil, velho. Posso estar falando besteira, mas... Porra, eu tô achando difícil, velho. Complicado, complicado. Vamos lá, tem a porra de umas caveiras aqui loucas da porra. Bandeirola de São João aqui. O palhaço, a foto do palhaço ali. Deixa eu ver onde que tá essas porra. Esse viadinho tá ali. O macaco não sai do lugar. Tô meio resfriado, velho. Ah, a menina... Não sei, velho. Não, vai dar risada não aqui na porra. Acho que a bateria come mais rápido quando tá assim, apertado, ó. É isso mesmo, ó. A menina tá sentada ali, o palhaço ali. Tá, tá, tá. De boas. Eu vou sair aqui um pouco. E vou ficar aqui atrás, monitorando aqui de trás. Essas porra tá pulando aqui atrás, velho. Minha irmã conseguiu passar aqui de trás, velho. Ficou aqui atrás um tempão e conseguiu passar, velho. Que porra. Eu não consigo passar. Vou mostrar pra vocês como é que passa disso. Aí é brincadeira. Opa, o coelho saiu daqui, hein. O coelho saiu da cartola. Que bosta de piada. Piada bosta 2. O coelho deve tá aqui na porta. Não é possível. Nossa, sumiu o coelho. Evaporou o coelho. Puta merda. Cadê esse... Puta. Será que tá dentro daquela porra ali? Deixa eu ver. Ah, coelho. Sei lá. O urso que parece o Tedder. Só que na versão rosa macabra. Meio aboiolado. Mas... Tipo Chucky. Sei lá. Nossa, velho. Menina. Palhaça. A menina tava deitada na última hora ali. Foi meio tenso essa porra, velho. Mas tudo bem. Ah, filha da puta. Ai, você tem uma cara bem feia, viu, menina? Sumiu. Tranquilo. Ah, acho que o segredo é ficar aqui de boa. Você vai esperando aqui. Neguinho aparecer aqui na porta. E vai lá e fecha, né? E vai monitorando onde é que eles estão. O palhaço tá olhando pra minha cara aqui. Foda-se você, palhaço. Opa, o Tedder aqui tá... O rosa do caralho demônio tá aqui na porta. Palhaço lá em cima. A menina sumiu de novo. Epa, o Tedder sumiu. Porta. Beleza. Quando essa porra dessa bateria acabar aqui, meu irmão, o que eu vou fazer, velho? Vou ficar ali no armário pra tomar um jump de novo. Aí, tá acabando, velho. Aí, sumiu. Tá, e aí? Fudeu. É 2 da manhã e eu tô aqui sem bateria. Aí, tem algum satanás aí abrindo porta. Se essa porra desse palhaço vier pra cá, de novo, né? Que só fica a porra do palhaço me dando susto agora nesse caralho. Eu vou fazer o quê? Eu vou pro armário, ficar lá, ou sair correndo pra outra porta e tomar um jump de outro bicho. Não é possível, velho. Porra, eu não tenho ticket, caralho. É peitoinha? A porra? Porque apareceu algum bicho ali, velho. Eu vou procurar... Como é que se fala? Vou entrar no armário ali, meu irmão. Vou ficar mexendo lá dentro do armário mesmo. Depois eu saio do armário. Ai, meu Deus do céu. Tá tensa agora essa porra, viu? Meu Deus. Bom, né? Porta fica mexendo aqui all time, velho. Não tem uma porra dessa, não. Puta que pariu. Três da manhã. É até cinco, eu acho, da manhã. Passa de fada. Porra, velho. Alguma porra abriu aqui, velho. Caralho, que porra. Olha a puta. Ele olhou pra mim. Eu tomei um susto da porra. Vamos pro armário pra ver se dá certo. Aí, entrei no armário. Entrei no armário. Ó, velho. Eu, sério, juro pra você. Eu tomei um susto agora. Fiquei arrepiado agora. Vou seguir a dica da minha irmã. Eu acho que eu vou me fuder. Porque, porra, tem que ficar mexendo nessas porras aqui. Não é possível que ele vai me dar um jump aqui olhando essa porra. Deve estar pausado, né? Ah, puta que pariu. Pelo amor de Deus. Que ele não pula aqui em cima de mim, não, velho. Porque eu sou uma pessoa boa, velho. Eu sou uma pessoa boa. Ele não pode pular em mim agora. Pelo amor de Deus. Já ia comer aquela menina lá na cama de novo? Me deixa em paz, na moral. O cara não comeu, como pode? Meu Deus, eu to com medo de fechar essa porra palhaça pra pular em mim, velho. O palhaço não é legal, gente. O palhaço pulando em você. É bem tenso. Vamos lá? Vamos tentar? Tô vendo que vai dar merda já. Tô vendo aqui que vai dar merda. Vai dar merda, merda, merda. Sabe o que é merda? Vai dar merda mesmo. Vamos lá. Ah, Jesus amado. Eu vou sair, eu vou tomar no cu. Saiu daí? Palhaço, será? Três da manhã. Vamos, 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 vamos que vamos, pivete. Palhaço tá ali, fodeu. Palhaço tá ali, fodeu, fodeu. Na moral, ele vai pular em mim, velho. Ó lá, mexeu, mexeu. Filho do satanã. Eu vou sair daqui. Filho da puta. Desgraçado. Chega a fechar a tela do celular. Puta que pariu, meu irmão. Vem, como é que, como é que essa, como é que esse cabrunco tá na porta do lado esquerdo, meu irmão. Tá na porta do lado esquerdo. E vai, você vai, uma pessoa normal, uma pessoa boa. Vai, entra na merda da outra porta. Esse cabrunco tá na porta e vai pra outra porta. Eu não tô entendendo. Não entrou na minha cabeça isso. Eu não tô entendendo. Pelo amor de Deus. Me expliquem. Como é que um palhaço tá numa porta. Lá do lado esquerdo, lá da porra lá da parede, lá. Se mexe, teleporta pra outra porta. Filho da puta. Pra me dar um susto. Ai, cansei. Cansei de tomar um susto. Essa porra dessa fase aqui já me joou. Eu vou procurar gravar vídeo de outros jogos, porque... Caralho, esse aqui eu já tô meio susto pra caralho. Nem passei a primeira fase. Imagina a segunda. Depois eu vou pegar o celular da minha irmã e ver como é a segunda fase lá. E qualquer coisa eu posto aqui, mas... Não, não, velho. Peste, puta que pariu. Não é moral. Então é isso aí, galerinha. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentem, se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e tchau. 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 Tchau.